Falando sobre isso, quando é que você pretende competir aí? Qual é a sua próxima visão, competição que você está se programando? Mano, eu e o Horst agora a gente está colando bem mais junto e a gente meio que está tramando fazer a preparação tudo junto. A gente está pensando em ano que vem já iniciar mesmo, iniciar não ano que vem ser o ano do porque esse ano também já está no final do ano e eu não fiz preparação alguma, agora que eu estou agora que eu consegui me estabilizar, entendeu? Agora que eu consegui ter minhas coisas eu vou prolongar uma preparação, fazer uma preparação melhor com o que eu precisava digamos, que eu precisava que eu não tinha condições de ter, hoje eu tenho então eu acho que meu shape vai melhorar bastante e ano que vem eu vou estar pronto para isso Mas você pensa tipo assim, meio do ano ou mais para o final do ano? Meio do ano. Meio do ano já, né? Não, não, porque senão é, o pessoal já está me cobrando muito Ramon, você não sobe, você não sobe e tal mas cara, eu não posso subir por emoção, entendeu? Porque isso é uma coisa que ninguém deveria fazer Ah, faria, né? Não vou entrar numa luta para perder ninguém faz isso, mano Ô Ramon, deixa eu te fazer uma pergunta agora a primeira pergunta é minha tipo assim, a gente sabe que você veio lá do Acre e tal você teve uma exposição danada e tipo, todo mundo que vê seu shape pessoalmente se impressiona tipo, não foi só eu, né? Minha opinião não serve de nada mas tipo, você está falando de cara grande tipo, o Renato Cariani o Sardinha o Donaire o Horse tipo, todo mundo que vê seu shape pessoalmente fica impressionado com a densidade mesmo que você fazer numa dieta não limpa digamos assim, né? Porque você treina muito pesado e isso eu vi quando você treinou lá com a gente você fez o treino de peito com o Lelis e tal então tipo assim o que eu estou querendo saber? Se, por exemplo você tem medo ou algum receio com relação ao público colocar tanta expectativa em você e de você não corresponder se isso te pesa algum pouco porque tipo assim a gente sabe que você é um atleta profissional tem um potencial do caralho tipo assim está entre os top 3 aí clássicos do Brasil, né? Digamos assim hoje que é você o Zancanelli e o Edok e se você acha que é, tem mais mas sempre assim se você acha que a pressão do público é põe um pouco, digamos entre 200 aço um pouquinho de medo tipo assim de não corresponder de talvez ir numa competição pró e o nível é muito foda e não corresponder porque a gente sabe que tem muita política é tipo o que aconteceu com o Zancanelli vamos dizer, né? Tipo isso assim, gente eu não tenho tanto medo até porque eu não fico falando que vou fazer algo entendeu? falando ah, eu vou chegar eu vou chegar fazendo isso vou chegar estrondando ou vou me preparar vou chegar lá ao dobro eu só vou fazendo a minha, mano porque eu é como eu falei ainda agora eu não quero chegar e pegar a porrada eu sei que isso vai acontecer inclusive numa conversa que eu tive com o Gabriel Zancanelli a gente estava trocando ideia pelo Instagram aí eu falei pra ele mano é assim eu já sei que eu vou pegar um tapa na cara quando eu chegar lá com os top, mano porque mano, os caras estão lá há mil e anos, velho eu sou novo no bagulho eu sei que eu não tô pronto ainda pra chegar lá e já ser o primeiro ou o segundo ou o terceiro tem nego que tá mil e ano ali na maturidade entendeu? e falta um pouco pra mim alcançar essa maturidade e é isso que eu quero trabalhar pra chegar lá o público cobra isso só que eu não fico dando ouvidos, mano porque senão a pessoa acaba endoidando entendeu? fazer o que tá na sua mente é porque eu acho que o que o Gorgonard fala é que assim por exemplo você tá é o hype assim o pessoal fala de você como se você fosse daqui um ano dois anos ganhar o título do Mr. Olympia na Classic então você por exemplo estar agora nesse momento que não tá competindo é um momento bom porque a pessoal eles não sabem o que pode acontecer então na cabeça deles você é o melhor só que aí vamos dizer você sobra numa competição fica lá em oitavo às vezes quebra essa expectativa do cara que gosta muito de você e fala putz esse cara nem é tão bom assim aí o cara tipo perde tesão em você sabe sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra mas acho que às vezes é esse o medo que o Gorgonard tá perguntando de você perder talvez a fidelidade do público que coloca muita expectativa em você sabe mano por uma parte sim mano por uma parte sim porque eles tão botando confiança em mim então eu meio que devo a eles né mano eles tão acreditando em mim não só eles como minha família como o pessoal que tá comigo entendeu e eu não quero quebrar essa expectativa deles entendeu mas eu tenho um pouquinho de medo Brand Gans by Caio Botura